Esse é o fora de canhão. Esse é o fora de canhão. Cadê a flor que você me deu? Você viu o paráfrafo que eu quero dizer? Como é que o camarada vai se concentrar e estudar a decisão? Você tem que crescer no destino da terra. Mãe, ele continuou de enocerar. Pô, eu te coloco. Ele tem tempo de concentrar. Mamãe, conserta tudo. Conserta, sua mãe. Tô tentando. Mas agora não vou ficar ouvindo a reclamação de filhos. Até. Eu estou vendo que a mãe, vocês não tem condição. Ela está expressada, mãe. Mãe, eu estou praticando... Guarde o seu laque, minha. Guarda, mãe. Não vou andar com a mulher, mãe. Nem eu. Nem eu. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Que uma situação não se deixe no sabonete, mãe. Eu vou chamar do desmecta. Você tá me gravando? Não. Eu vou matar a bomba daquela menina. Sai. semi. Não, eu não vou. Estou fazendo meu reflexo aqui. Não, tá bom. Eu tô precisando colar os meus... Ai. De sozinha. Quando a hora a gente tumbou. Gabriel, onde você vai, Gabriel? Vai, vai lá, catai. Não, não. Ai, meu Deus. O Gabriel, mas não é possível, oh meu deus do céu. Catarina, solta, solta a Catarina. Catarina não é assim, Catarina. Ele, eu vou pegar de cinto, esse filho do Mapu. Fui lá, fui lá. Fui lá. Fui lá. Fui lá. Não sei se o que está acontecendo com a Tenor, é porque nesse tempo... Você vai ver que tem erro? Não, mas é claro que não. É lógico que não. Eu ia te dizer que... Catarina, fecha a porta ali. Sabe, continua te amando e você não dá a mesma chance pra eles. Não, mas por que não tem que dar? É uma pessoa aperta, o mais da Tenor. Aliás, não sei o que também disse. Vamos, vamos, vamos. Tá bom, olha, a gente errou. A gente te enganou, isso não tem desculpa. Vai, põe essa vassoura lá agora e você vem aqui que eu vou te dar uma cintada. Tá certa! Vai sim, gente, mas eu não quero mais. Vai logo, Gabriel. Você tá gravando? Não tô. Davi, eu tô ouvindo. Catarina, sai fora, vai. Tô vendo. Você tem que ser, Gabriel. Você vai e eu tô louco? Não. Amo, Gabriel. Você deu um tiro de misericórdia. O cara tá na maior depressão. Sabe, quem sabe se ele desiludir. Sentir que perdeu de vez, ele vai partir pra outra. Vai ser que ele... Não tem jeito mesmo, né, Daniel? Vai continuar me culpando pelo que eu tenho na hora. Não, não, não. Pra ser, não. Valeu. Amo, Gabriel. Oi, eu vou levantar daqui, mas vou dar tanta cintada nesse menino. Eu acho que você ainda gosta dele, você diz que não, tudo bem. Mas pelo menos que eu tive um final nessa história que foi tão bom resolvida. Não, não. O meu ar não se esforça. Aqui. Eu vou tentar, no seu caso. Eu vou tentar a fuma de você. No doce ou não. É, cadê? Eu vou persistir sem o meu ar não se esforça. Amanhã, agora eu vou fazer uma... Eu vou tentar a fuma de você. Você vai ver quando a mãe de vocês chegar, vocês vão ver. itos? O que é isso? Ai... Mas o que é que acontece cem ? Dois que foi, telefone durante 1mm A marcha de Downey, TechTrain e todas essas marcas sem V. Entre no site, faça o meu cadastro. Olha o avião aí, gente! A marcha de Downey, TechTrain e todas essas marcas sem V. A marcha de Downey, TechTrain e todas essas marcas sem V. A mais bonita que eu sou! Ai, não, tá com a boca. Eu não abro pra dividir. Aqui, sério. Vou refletir a porta. Olha o que eu tenho pra bater. Tem café da manhã, ficou de boca aberta. E com boca... E com boca... O que eu tenho pra bater? O que eu tenho pra bater? Aliás, adoro a noite. Eu já abri o meu arde de puta. Eu já abri o meu arde de puta. E a face... 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 Fecha isso aí, Catarina. Oestra acredita tanto nisso que está lançando a campanha por uma vida mais família. Fecha isso aí, Catarina. Para de ficar vendo isso aí. Oestra se renova e se multiplica. Oestra é livre, é supermercado, mini-mercado, posto, drogadista e ponto com. É tudo. Onde e quando? 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 Obrigado.